Queria que você falasse sobre isso, em que ponto que o trabalho dos técnicos também influencia nesse momento horroroso desses times aí. Bom dia, Arnaldo, Tironi, Matos, todo mundo que está com a gente. Influencia muito, e eu concordo, acho esse ponto fundamental que o Rodrigo levantou em relação ao Diniz, que precisaria fazer uma reformulação completa. Não dá para você só trocar o treinador, embora você tenha muito boas peças, é um time montado para o estilo de jogo dele. E o que me preocupa em relação ao Fluminense, embora eu também ache que o Vasco é o time na pior situação, é que o Fluminense, especialmente o Diniz, parece não ter entendido o tamanho do buraco onde ele está. Ele não dá o discurso de quem está em último lugar no campeonato. O Fluminense não está só no Z4, o Fluminense é o último colocado do campeonato, com times à frente dele, com jogos a menos. Então está numa situação muito crítica, tem feito jogos ruins, ontem fez um jogo menos ruim, e o Fernando Diniz ontem não só disse, aquela frase maravilhosa, a gente podia ter ganho e podia ter perdido como de fato aconteceu. Genial. Mas ele disse que o time jogou bem naquilo que se propôs, e ele não está totalmente errado. O problema é que aquilo que o time se propõe, que é manter a posse de bola, muito passe, não está funcionando. Está funcionando. O Fluminense ontem teve quase 70% de posse de bola e tomou uma porrada de finalizações. Não fica com a bola, ou melhor, fica com a bola, não consegue agredir o adversário e sofre muita pressão. Então o Fluminense, se não acordar para o fato de que o Fernando Diniz e sua estratégia não estão funcionando, pode ter problema, porque aí vai precisar no segundo semestre reverter essa situação com um elenco que é muito esquisito. É um elenco envelhecido, é um elenco com muitos buracos, o Thiago Silva está chegando aí, pode fazer uma diferença, mas me parece que não caiu a ficha do Fluminense do que está acontecendo, e que o Fernando Diniz, assim como aconteceu no trabalho dele na seleção brasileira, tem uma marcha só. Eu só tenho um jeito de fazer esse time funcionar, que funcionou no ano passado. Ele fez questão de lembrar a Libertadores na coletiva de ontem, e a Libertadores já faz muito tempo, nessa altura do campeonato, e não está funcionando esse ano. E ele parece não ter essa capacidade de se reinventar e colocar o Fluminense para jogar de outra forma. Em relação ao Álvaro Pacheco e a situação do Vasco, por mais que ele não tenha apresentado um bom futebol, a maneira como ele colocou o Vasco para jogar contra o Flamengo foi completamente imprudente. O Vasco é um time que joga praticamente sem meio campo. Você vai jogar contra o Flamengo, você tem que se fechar inteiro e jogar por uma bola. E o Flamengo tomou seis, e tomou seis do Flamengo. Agora, ele tem dessas derrotas que ele tem pelo Vasco, uma é para o Flamengo e a outra para o Palmeiras. São dois jogos em que o Vasco, nesse momento da sua história, seria normal perder para esses times. Então, assim, não são derrotas impensáveis. É claro que o último jogo antes dele chegar é a classificação do Vasco na Copa do Brasil. Então, ali deu uma sensação de que o Vasco tem jeito, e desde que ele chegou, parece não ter. Mas vai trazer um treinador, em três, quatro jogos mandar ele embora com o time na situação que está, me parece muito temerário. Porque o que eles acharam que ia acontecer? O cara ia fazer um milagre em duas semanas? O cara acabou de chegar, não conhece o futebol brasileiro, não conhece os atletas. Me parece muito mais um problema de recrutamento do que um problema do próprio Álvaro Pacheco. Que, como vocês falaram aí, mal se aclimatou no Rio de Janeiro e, de repente, já está pegando a boina para ir embora. No caso do Grêmio, é um time com um excelente treinador. Renato Gaúcho é talvez o treinador mais subestimado do Brasil, dos treinadores de ponta. Acho que é um cara que podia estar na seleção brasileira, faz um excelente trabalho no Grêmio. E acho que o Grêmio tem tudo para se recuperar. É uma questão mais pontual. E o Corinthians é um ponto de interrogação, porque eu quero ver a hora que voltar a Copa do Brasil e Sul-Americana, como o Corinthians vai fazer a gestão desse elenco, entendendo que o foco deveria ser o Campeonato Brasileiro. Eu acho assim, todos esses times que estão aí, nesses E4, precisam olhar e falar assim, bom, qual é a meta do segundo semestre? Ficar na Série A. Copa do Brasil, Sul-Americana, é bônus. Se der, deu. Se não der, beleza. Mas é hora de focar no Brasileirão, porque já passou um quarto do campeonato. E a galera está assim, né, Clube Fluminense, Corinthians e tal, com uma vitória no campeonato. Não tem condição. Vamos colocar numa tela aí, para mostrar a situação desses quatro times aqui, os quatro encalacrados do Campeonato Brasileiro, os quatro gigantes encalacrados. Olho na tela aí, para vocês verem. Tenho uma noção da situação. Cadê? 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 Pera, zona de rebaixamento. O Álvaro Pacheco, o professor Boina, perdeu a terceira seguida. São quatro jogos, três derrotas, um gol feito e dez gols sofridos. Cara, dez gols sofridos e um feito. É um desastre. Corinthians, zona de rebaixamento, dez jogos, um ganho nos últimos dez. Um jogo ganhou. Três gols em trinta jogos. Três gols. Naquele mesmo, naquele jogo contra o Fluminense, né? Contra o Fluminense. Mas teve o jogo, teve os dois gols contra o São Paulo também, né? Não pode esquecer. Trinta? Esse número tá... É isso mesmo? Trinta? Eu acho que tá errado essa temporada. Eu acho que tá errado essa temporada. Não, são três gols em dez jogos. Em dez jogos. Três gols em dez jogos. Eu acho que o Corinthians tem um dos piores ataques do brasileiro, mas eu acho que ele tem sete gols, uma coisa assim, ou seis gols. Acho que é um número assim, mas é um dos piores ataques do campeonato, ali perto do Vasco. São três gols em dez jogos e a gente vai competir. Tem sete gols e tomou onze. Tem sete gols em dez jogos. O que mais? O que mais? É de face pack. Em seguida, temos o Grêmio, também nas ruas do rebaixamento. São cinco derrotas seguidas. Ganhou dois jogos, perdeu seis. E o Fluminense do Diniz, que é o último colocado, lanterna do brasileiro. Última vitória foi contra o Vasco, perdeu a terceira seguida. Não pontuou até agora, fora de casa, o time do Fluminense do Diniz. Mas essa é a situação do time. O João Leite manda uma mensagem aqui, fala que tragédia o Vasco, e que sinuca de bico se encontra o Felipe Coutinho. O Vasco não tem grana e ele não pode ir para outro clube. É isso? Ele não pode ir para outro clube? Não, pode. Poder, pode. E a Carolina Santos fala, Matos, concordo com você. E mais, com o time de faixa etária alta no futebol de hoje, esquece. Você está falando do Fluminense. E também... Tironi, só para apimentar um pouquinho, tem rodada no final de semana. Grêmio pega o Inter. Vasco pega o São Paulo. Fluminense pega o Flamengo. Corinthians pega o Atlético Paranense fora de casa. É isso. Não tem refresco. Não tem três pontos na sacola. Aliás, o Fluminense pega o Flamengo sem Diniz no banco, que foi estar suspenso. Fala, Lícia. É, então, além da pressão do Fla-Flu e Grenal, que são jogos que, em si, sempre tem esse momento, principalmente o Grenal, eu acho que agora, Arnaldo, é aquele momento, assim, não tem mais jogo que pode perder ponto. Essa, para clubes como o Fluminense, clubes que pretendiam alguma coisa esse ano, o que podia perder, já perdeu. Então, assim, vai jogar com o Flamengo, tudo bem se perder. Vai jogar com o Palmeiras, vai jogar com o Botafogo. Não pode mais. Tem que buscar ponto em todos os jogos. E aí, tem um complicador desse clássico, que é assim, Fluminense e Flamengo têm um acordo. Os dois jogam torcida dividida quando é Fla-Flu. Só que esse jogo é mando do Fluminense. Pelo andar da carruagem da torcida do Fluminense nos últimos jogos, a presença vai ser bem pequena. Não sei por que a diretora do Fluminense, inclusive, aumentou o preço do ingresso nos fundos do estádio e diminuiu do meio, que me parece uma tática para tentar reduzir a torcida do Flamengo. Mas é meio certo que ele vai estar em minoria e vai jogar como se fosse visitante. Nossa Senhora, tem esse detalhe ainda. Pô, que boa ideia, hein? Aumentar o preço do ingresso também. Eles aumentaram os preços do ingresso nos fundos, que é onde ficam as organizadas. E aí, no meio, é mais barato. Entendi. Ó, a gente precisa chegar em 1.500 likes, não chegamos ainda, estamos com 1.100, então, por favor, antes de eu refazer a meta, temos que chegar em 1.500, que é a nossa meta inicial aqui. Venha com a gente. E o Luiz Santoro falou, deixaram a Alicia por último para falar que falta de cavaleirismo. Você tem toda a razão, Luiz. Deixamos ela por último, então, portanto, ela vai falar primeiro agora, quando a gente vai mergulhar mais a fundo na questão do Corinthians. Por quê? O Corinthians, dessa turma que está toda encalacrada aí, tem uma seguinte situação. O Corinthians quer dar uma nova chance, mais chances para o Antônio Oliveira no comando, mas a pressão sobre ele aumenta, como conta o Lucas Muzetti aqui no UOL. E na coletiva, o Antônio Oliveira falou o seguinte, abre aspas, controlo o que é minha decisão apenas, as decisões enquanto treinador, área técnica. O que discutem na direção não compete a mim. A mim me compete trabalhar, sei o que estou fazendo. Sou teimoso, com ajustes no mercado, vamos ficar mais fortes. Perdemos pontos no primeiro turno. Agora é descansar e pensar no jogo contra o Atlético. Essa, então, a situação do Corinthians, a frase do Antônio Oliveira. agora é... Tudo bem, o trabalho dele pode não ser dos melhores, mas e aí? Já tentou o Luxemburgo, já tentou o Mano, já fez o que fez o Corinthians, né? E aí fica aquela coisa de tentar colocar sempre o problema desses times, que tem uma crise gigantesca, nas costas de uma pessoa, que é mais fácil de se livrar dela. É sempre a solução mais simples, é você se livrar do treinador. Não sei se o problema do Corinthians é o Antônio Oliveira, e se se livrar do Antônio Oliveira, vai fazer o time ressurgir das cinzas, e brigar por alguma coisa no campeonato. Mas o fato é, o Corinthians está jogando muito mal. O Corinthians ontem contra o Inter, praticamente não criou, teve algumas chances, teve algumas finalizações, mas poucas finalizações no gol, e se mostra um time muito sem criatividade. Conseguiu, naquele jogo contra o Fluminense, aproveitar os erros do adversário e fazer aquele 3x0. Teve goleada também na Sul-Americana, e isso talvez tenha dado a impressão de que o time era melhor do que ele de fato é, mas é uma situação muito grave. De novo, eu acho que tem um problema de formação de elenco, e no caso do Corinthians, de investimentos mal feitos. O Corinthians gastou dinheiro para formar esse elenco, e tem jogadores que nem sequer são titulares. Então, dificilmente se sustenta o Antônio Oliveira, eu acho que ele, se o Corinthians não engatar aí uma boa sequência, existe uma possibilidade enorme dele cair, mas não acho que essa seja a grande solução mágica. Acho que ela é só a solução mais simples, porque os problemas fora de campo são gigantescos. A gente está falando aí de um clube em que a sua torcida está pensando em fazer uma vaquinha para pagar a dívida do estádio, desde que o time não se envolva nesse processo, porque não tem confiança na diretoria, quer pagar, quitar ali a dívida com a caixa, sem que isso passe por dentro do Corinthians. E um elenco mal montado, num time que não tem dinheiro, que não paga nem os jogadores que já contratou, que dirá jogadores novos. Mas acho que a solução vai acabar sendo essa, porque é sempre aquela solução que os clubes buscam. Mas o Corinthians fez mais uma vez um jogo ruim. Acho até que fez um bom jogo contra o São Paulo, e aí aquela coisa de clássico é clássico e vice-versa, o time acente fez muita pressão em cima do São Paulo, na saída de bola do São Paulo, fez uma boa partida, mas ontem contra o Inter não foi o caso. Vale lembrar que o Inter também é um time que vinha de derrota, também não está jogando tudo isso, e o Corinthians não conseguiu se impor. Então acho muito difícil a situação do Antônio Oliveira, acho que o Corinthians vai acabar contratando na janela, quem não paga pode contratar quem quiser, porque não vai pagar mesmo, ninguém sabe quando vai pagar, mas é um time que provavelmente vai se reforçar, e acho uma tendência natural a saída do Antônio Oliveira, que já estava com aquela carinha de um pouco derrotado, já pensando numa possível saída na coletiva, com esse discurso do eu só controlo o que eu controlo, e acho que o fim dele no Corinthians pode estar muito próximo, não sei se resolve o problema. Mas no Brasil é isso, quatro, cinco meses o cara não dá resultado, ninguém olha para o contexto geral da equipe, olha para o problema mais fácil de resolver, que nesse caso é o Antônio Oliveira, mas mais um jogo muito ruim do Corinthians. Você olha os melhores momentos dessa partida, e assim, tem um lance do Yuri Alberto ali, aos 40 e poucos do segundo tempo, que você vê que só foi parar nos melhores momentos, porque não tinha mais nada para pôr, que era para não ficar sem, mas muito poucas chances criadas, e é um time ainda bastante inofensivo, a exceção do jogo contra o São Paulo, que conseguiu se impor. Olha, também, com a hora que precisar dividir a atenção com as outras competições, não tem elenco para isso. Não adianta trocar só o Antônio Oliveira. Não adianta trocar só o Antônio Oliveira.